Expressão 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 Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Recebi e nós estamos marcando para o próximo programa, para a gente bater um papo aqui. Recebi aqui o programa oficial. Ai, gostei muito da palavra resistir. O programa oficial do Festival de Arte de São Cristóvão. Fiquei muito feliz com a programação. Grandes nomes. Vamos ter Mestrinho. Vamos ter Debajos, os nossos dois Grammys. E vamos ter Gilberto Gil. Vamos ter a Mariene de Castro. Linda. Maravilha. Programação esse. Depois eu vou falar um pouco da programação e o prefeito vai vir aqui no programa. Vai falar um pouco sobre o Festival de Arte de São Cristóvão. Esteve no programa da semana passada. nos deram aqui uma entrevista maravilhosa. Comentários foram fantásticos na rede. Foi a entrevista com José Jorge Carvalho, meu querido amigo Jorge Carvalho do Nascimento, que lançou Memórias da Resistência. e Dilson Barreto, que lançou José Hollenberg Leite, Trajetória de um Homem Público. Dois livros que não podem faltar para o sergipano que cultua a sua história, a sua arte e a sua cultura. Wilson Cordeiro. Que bom. Não, quase nem conhecia Ramsey. Está com um cara que entende, rendendo saúde. Tu entende, parece que tomasse puritônico, acabou com o sítio, rematindo aquela nozinha aborrecida. E está comendo que nem bicho. Quando cai no forró vai entende, sem fadigo e sem nervoso. Eita, Remedão, esse tarde de puritônico, senhor. É o tempo do raio, né? Eu nem gostava disso, né? Lembra disso, né? Lembro, lembro. Me acompanhava desde quando era guri, rapaz, é barato, né? Aí eu falei assim com meus amigos lá de São Paulo, eles racharam o bico, né? O que é que é rachar o bico? Rir, né? Rir pra caramba. Rachar o bico. É, rir pra caramba. Cada dia eu aprendo mais coisas, é rachar o bico. Rachar o bico, é o termo lá usado, né? O Wilson tem uma história na música realmente muito bonita aqui em Sergipe. E eu me lembro que alguns anos atrás ele produziu um projeto em que homenageia um dos maiores músicos sergipanos, que foi pro céu muito cedo, que foi Henrique Souza. Henrique era uma grande figura, principalmente dos anos 60, anos 70. Criativo, né? Criativo. Vencedor de vários festivais de música. O cara era um gênio, né? E ele achava gozado que ele tinha um... Ele chamava todo mundo. Como é que ele dizia? Fera. Crazy people. Fera. Fera e crazy people. Crazy people, é. E Henrique era realmente um grande nome. E você fez um trabalho de recuperação de algumas músicas e gravou. Foi artes. Gravou. Mas consegui, viu? Gravou, hein? É com a ajuda do Eduardo Oliva, né? É, Luiz Eduardo Oliva, foi. Foi ele quem abriu a cancela pra sair o trabalho que... Na época pela editora do Diário Oficial, acho que foi. É, foi. Pela Segrazi, né? Pela Segrazi. Foi bom. Eu acho que... Esse é um documento que eu acho que a gente não pode se perder. Eu tenho ele em casa. Ele disse, não me perdoa, não devia ter trazido pra mostrar aqui ao público. Mas é um documento muito... Você quer mostrar aqui? Eu trouxe... Mas tá lá no carro. Não, tá aqui. Tá aí? Tem alguém aí que possa pegar pra mim? Tá aqui na minha bolsinha aqui. Nessa bolsa aqui. É. E esse aqui foi uma viagem da Itália. Aqui é com quem? O Ronaldinho Fenômeno. Gente fina pra caramba. Ah... Tá ruim. Eu vou mostrar aqui vocês com o Ronaldinho Fenômeno. Olha, pega aí sua bolsa. Pega aí sua bolsa. Sardenha. A Sardenha, Itália. Pegou ele com o Ronaldinho Fenômeno? A Sardenha. Olha aí. Você tá com o CD aí? Do... Ah, aqui, ó. Exatamente. Não é questão de mostrar ele com o Ronaldinho. Olha aqui. O trabalho é esse aqui. É o Tributo Henrique Souza. É realmente um trabalho que merece ser mostrado e... Para não virar fumaça, né? Era bom que as emissoras... Olha aí, pessoal. Ô, Mário Sérgio. Olha aqui, o Festival do... FASC, São Cristóvão. Grupo daqui, olha aí. Que a gente fazia todo ano, né? Era, pois é. Olha aqui. Olha aqui. Lá no FASC. Trabalho muito interessante do Henrique Souza. Sim, não ficava morto se não resgatasse, né? É, é. Virava fumaça, né? E o trabalho gráfico também tá muito decente. Muito decente, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Aliás, você era parceiro dele em várias músicas aqui, não, Wilson? Não, nós éramos parceiros, sim. Era? E o grupo daqui foi o primeiro grupo de forró de Sergipe, né? Não tinha outro grupo. Era, assim, forró mais estilizado, uma coisa assim mais... É, grupo, grupo. Grupo, né? Os grupos que a gente... A gente tinha o Tio Pré-de-Serra. É. O que a gente conhecia e eu conhecia de forró antes era Clemilda, Gerson Filho... Era o famoso Tio Pré-de-Serra, né? Era o pessoal anterior, mas grupo mesmo, nós fomos os primeiros que demos o pontapé inicial do forró regional, que era a época da Jovem Guarda. Aí, depois, o Wilson foi pra São Paulo. A gente ficou sem saber de notícia do Wilson. Mas o Wilson, depois, eu fiquei sem saber, a gente tava acompanhando um monte de artista. Viajou a América Latina com o Newton César. Newton César. E monta tanta gente boa. A produção... Tonho Marcos. Pois é. Martinha. Pois é. Um monte de gente. Claudio Fontana. A produção tá dizendo que a gente tá de cima da hora. Aí, eu vou pedir pra você... Fala rapidinho qual o seu projeto agora pra... Você tá indo pra Recife agora, né? Estamos indo pra Recife, dia 4, né? E a gente sempre viaja com o Newton, porque a gente faz dois segmentos, né? O nosso grupo, que é o Santo de Casa. Você conhece o Geraldo, guitarrista. Sim. O Neto, baixista, filho do Ismar Barreto. Neto, filho do Ismar Barreto. É. E o Gabriel, que é o Bactéria. Nosso Bactéria. Sim. É uma figura. É. E aí, vocês estão viajando pra Recife agora? Pra Recife, pra Recife. A gente sempre tá viajando por aqui, né? E quando o Newton vem pra aqui, pro Nordeste... Newton, certo? Aí, vocês acompanham a turnê deles. É. Quando eu vou pra São... Quando ele tem alguma viagem pro exterior, nós vamos pra Colômbia, Peru, bababalto, e fomos pra Itália, fomos pra Angola, aí eu vou sozinho, né? Porque aí já... É. E nessas viagens pela América Latina, o Wilson Gordeiro gravou um CD de forró em espanhol. Em espanhol. Mas depois vai ser outro programa. Outro programa. Outro programa. Vou trazer você aqui pra gente conversar com mais tempo, porque hoje o programa foi realmente... Arrochado, né? Arrochado. Não, não. Eu gravei em um espanhol, aí na Itália. Eu tive numa festa que era o... O cara era o dono de uma mineradora. É um suíço lá na Itália, em Sardenha, na Sardenha. Eu nem sabia que a Sardenha é uma ilha da Itália, né? É, Sardenha. É. E tinha bandas pra caramba, da França, da Espanha, do Portugal, pá, pá, pá. E eu fiquei pensando, rapaz, um forrozinho aqui é bem porque não tinha. Aí me deu a ideia, porque eu tinha um repertório italiano, né? Que eu trabalhei na noite de São Paulo. Aí gravei. E depois gravei o repertório em inglês também, que era da época do The Tops, né? Que você tocava, tem música da época. Você vai ficar me devendo uma entrevista pra contar essas histórias todas. Agora, vamos escolher uma pra gente encerrar o programa de hoje? Quem é que você vai mostrar pra gente? Bom, vou fazer uma aqui, que é o nosso hino nacional e... Que eu falei que a minha amiga lá da Colômbia, que ela é diretora da TV Cali. A TV Cali é gente finíssima pra caramba. Quando a gente chega lá, ela recebe a gente, vai buscar a gente no aeroporto, né? E ele não conhece o forró, sabe? Elas músicas lá mais é salsa, aquelas músicas lá do Porto Rico, blá 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 blá. Aí eu digo, rapaz, eu vou gravar uma música que é um hino nacional daqui. Grave várias, né? Mais esta aqui que é. Música 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 Que braceiro, que ornaça, plantar não há condição Por falta de água perde-me ganado, morreu de sede minha lação Por falta de água perde-me ganado, morreu de sede minha lação Foi muito levo de tus olhos, numa triste soledade Eu te asseguro, não llores, não, não, eu volverei para te amar Eu te asseguro, não llores, não, não, eu volverei para te amar Eu te asseguro, não llores, não, não, eu volverei para te amar Eu te asseguro, não llores, não, eu volverei para te amar Eu te asseguro, não llores, não, eu volverei para te amar A italiana ficou uma doida, maluca, para esse porró Wilson, obrigado, uma honra Aliás, porque a gente sabe, quando eu ia muito a São Paulo E o Wilson, eu sabia que eu gostava de cebos, de vinil, aqueles vinils antigos Aí ele me pegava no hotel, fazia bater São Paulo inteiro atrás de vinils Um grande amigo Obrigado, Wilson, por tudo O Lega Lega está aí assistindo a gente Ah, tá, o Lega Lega era parceiro dele no grupo Eram os vikings? Vikings Vikings, Jorge, também o Jorge Eu falei para o Jorge, Jorge, eu estou gravando lá o Pascoal hoje Então eles vão ficar no chão Wilson, a gente não tem mais tempo Hoje o programa fica por aqui Lembrando que sexta-feira a gente está de volta às sete da noite Reprise no sábado, meio-dia E eu vou fazer outra entrevista, um programa quase inteirinho com o Wilson Cordeiro Que é para mim cantar as músicas italianas e inglês também, né? Pois é, pois é Vikings Floyd e outras coisas Vigings Tchau 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 Tchau